E aí moçada, eu fiz uma enquete pra perguntar a vocês quais os temas que vocês gostariam de ver aqui no meu canal do YouTube. E um deles foi esse papo de 50 fatos sobre mim. E agora que eu sou um blogueirinho, blogueiro, blogueirão, eu vou fazer, vou contar os 50 fatos que eu fui me lembrando. Deve ter muito mais, mas os 50 de hoje vão começar agora. Eu sou o número 4 dos 5 filhos dos meus pais, sou o único ruivo. Eu tenho 5 filhos e a número 4, que é a Zoé, é a única ruiva. Eu sou míope pra caralho, tenho 11 graus e tá aumentando. Mas eu uso lentes de contatos pra fazer os shows, porque embaça o óculos é uma merda. Quando eu era pequeno eu adorava esses filmes épicos, históricos. E eu queria mudar o meu nome pra Alexandre, por causa do Alexandre o Grande. Eu fiz o papel de Jesus Cristo numa peça escolar, Jesus Christ Superstar. Na montagem, eu era o Jesus Cristo. E eu me lembro de que eu era crucificado numa porta pantográfica com umas fraldas da minha irmã. Aos 7 anos, eu me lembro de que eu queria pintar o meu cabelo, deixar ele preto, porque eu queria ficar parecido com o George Harrison, que era o meu Beatle favorito. Quando eu era pequeno, eu dublava o Ellis Cooper, que também foi o meu cantor favorito, em frente ao espelho. Eu pintava os olhos como ele, sem camisa, eu usava uma espécie de calça, um minhocão branco e ficava, botava os discos na vitrola e ficava dublando. Na minha infância, lá no nosso quarto, tinham as três camas dos meninos e na parede em frente à minha cama, era enfeitado por fotos da Wanderleia, que eu achava muito gata. Eu lembro que uma vez, eu guardei dentro do criado mudo, do lado da minha cama, um ovo, na esperança de que com o tempo ele fosse chocar. E uma vez começou a ficar um cheiro horroroso no meu quarto, a minha mãe abriu a gaveta e viu que o ovo estava podre. O meu irmão, Carlito, irmão mais velho, me chamava de perna azul, porque eu era muito branco e dava pra ver as veias da minha perna. Eu odiava esse apelido. O meu primeiro ídolo no futebol, porque eu sou são paulino, era o Pablo Forlan, um uruguaio que era cabeludo. O meu segundo maior ídolo no futebol foi o Serginho, depois conhecido como Serginho Chulapa, centroavante do São Paulo, que uma vez gravou um disco, um disco de samba. E eu fui com Marcelo Fromer no lançamento desse disco num bar lá na Henrique Schauman. Eu fiz atletismo no São Paulo Futebol Clube até os 13 anos de idade. Eu era velocista e corria 100 metros rasos. E era bom, era bom, era promissor. Eu nunca fiz primeira comunhão, nunca comunguei, nunca pus uma hóstia na boca. A minha primeira banda se chamava Os Camarões. E a gente subia o palco todos de branco, uma homenagem à banda do Zé Pretinho, do Jorge Bem. E ganhamos o primeiro festival com a minha música O Pomar, que aliás eu fiz um vídeo que está aí no canal contando essa história. Quando eu estava no colegial, especialmente no inverno, eu adorava acordar cedo, muito antes, para pegar o primeiro ônibus que passava ali perto de casa, ainda escuro. E íamos só eu, o motorista e o cobrador. Eu adorava jogar bola. Então eu chegava na escola meia hora antes de começar a primeira aula, que era 7h20. E eu me lembro que jogava bola e entrava na primeira aula completamente ensopado de suor. Por causa da minha miopia, eu só conseguia jogar futebol enquanto o sol estava alto. Ou seja, o meu futebol sumia no pôr do sol. Eu já fiz um gol no estádio do Morumbi, num lançamento espetacular do Rogério Senne, que eu matei e toquei para o fundo das redes de canhota, num jogo comemorativo da Fundação Gol de Letra, do Raí e do Leonardo. Eu participei de duas revistas de história em quadrinho. Na época, história em quadrinho marginal, Boca e Papagaio. Eu tive um cartão meu para ser exibido no Salão Internacional de Humor, em Piracicaba. E lá, nessa ocasião, estava Will Eisner, o criador do Spirit, que eu adorava. Sou absolutamente fã do Tintin, das aventuras do Tintin. Mas o meu grande ídolo é o personagem Capitão Adok. E eu tenho tatuado no meu braço o caranguejo do livro O Caranguejo das Tenazes de Ouro. Aliás, tem um vídeo meu também falando sobre as minhas tatuagens aí no meu canal. Não, se liga. Eu fui membro da Sociedade Brasileira de Malacologia. Malacologia é a ciência que estuda os caranguejos, as conchas, junto com meu pai. E, aliás, também tenho tatuado no meu braço os Trombos Puglis, que é o caranguejo que eu mais gosto. Minha mãe fez uma vez para mim uma fantasia do Dr. Caranguejo. O Dr. Caranguejo é um personagem do Monteiro Lobato do livro As Renações de Narizinhos. E era uma coisa bizarra, com uma antena de papel cartão. Tinha a concha aqui do lado que ela fez, revestiu. E eu lembro que eu fui a pé da minha casa até a escola, que era perto, vestido de Dr. Caranguejo. E era... todo mundo ficava olhando para mim. Eu sou um colecionador amador de cactáceas. Eu amo os cactos. Aliás, aqui em casa tem muitos deles. Eu acho que as tartarugas, os quelônios, são os cactos do reino animal. Eu repeti três vezes no vestibular, na FUVEST, prestando para a matemática. Justamente porque eu não tirei a nota mínima, três em matemática. Eu fiz faculdade de matemática em São Carlos, na UFSCar, Universidade Federal de São Carlos. E não consegui ficar um ano na faculdade. Nos dois semestres, bombei nas três matérias de matemática. Só passei em português, inglês e educação física. Abandonei a faculdade para ficar nos Titãs. Eu fui o primeiro baterista dos Titãs na sua primeira apresentação pública, no espetáculo A Idade da Pedra Jovem, na Biblioteca Mário de Andrade. Mas, evidentemente, eu não tinha futuro como baterista. E quando a gente começou a ensaiar, seriamente, entrou o André Jung. Eu fui percussionista e crooner de uma banda de salsa, Sossega Leão. Aliás, tem um disco no qual tem duas parcerias e eu canto. Depois do lançamento do primeiro disco dos Titãs, que tem a música Sonia e Firaíla, em 84, eu saí da banda. Fiquei fora durante duas semanas, justamente para ficar no Sossega Leão, que dava mais dinheiro, e eu queria me casar. Felizmente, mudei de ideia e a banda me aceitou de volta. Eu tinha certeza que eu ia morrer aos 27 anos picado por uma cobra. Eu li as obras completas do Dostoiévski na minha adolescência. Eu comecei a beber vodka depois de ler Crime e Castigo, de Dostoiévski. Sempre foi a minha bebida favorita. Eu parei de beber há mais de dois anos. Eu tive aulas de violão com o grande músico Paulinho Nogueira, que era amigo de minha mãe e ensinou ela também. Eu passei a tocar contrabaixo nos Titãs, depois de tirar a linha de Stir It Up, do Bob Marley, e Master Blaster, do Steve Wonder. Eu produzi, junto com o Searle Desgavan, o primeiro disco de Vange Leonel, minha amada prima irmã, que tem o hit A Noite Preta. Eu produzi, junto com o Vitor Farias, o primeiro disco em que Jorge Ben assinou seu nome como Jorge Benjor. Eu toco violão nas músicas Puteiro e João Pessoa e Selim, do primeiro disco dos Raimundos. Eu choro toda vez que eu ouço A Song For You, do Leon Russell, na versão do Donny Hathaway, e Ina Lamour, de Edith Piaf. Aliás, eu choro por tudo. Eu chorava quando via minha mãe chorar, choro quando vejo meus filhos, choro no Natal, choro quando vejo filme romântico, e minha mãe me chamava de manteiga derretida. Eu morro de medo de altura, quando eu tô em um lugar muito alto, eu sempre tenho a fantasia de que eu vou me jogar de lá de cima. A música que me define é pré-sal. E quem deu o título foi minha irmã Aquilha. Tenho dois irmãos que tiveram meningite. O Zeco, deficiente auditivo, e Lulu, ficou deficiente mental. Eles são as pessoas que eu mais admiro. Eu conheci a Vânia aos 15 anos, no colégio Equipe. E eu me lembro bem, desde que eu a vi, eu era louco pra casar com ela. Eu sempre achei que cortar as unhas dos filhos, com tesourinha, eu detesto o trim, é um ato mais lindo de amor. A letra original de Diariamente tinha 30 estrofes. A música final ficou apenas com 14. Sou eu o responsável por fatiar o piro de Natal aqui em casa. Eu aprendi isso com meu avô Zezé. A minha assinatura imita a assinatura do meu pai. Aliás, eu imito a letra dele, que eu acho linda. E pra finalizar, eu tenho certeza que eu vou morrer quando fizer 100 anos. Tá bom?